Ah, deixa eu só falar uma coisa pro Bowser, o Bowser tem a Bison nesse jogo. Boa sorte. Bowser é uma Bison. Mosca é o melhor mapa. Bowser falou. A conexão tá melhor que o Beth. Nossa, mas tá muito melhor. Tô com 19 de pingue aqui. É, eu devo tá com um T. Nossa, mano, a M16 tá nojento, Marcos. Eu falei pra você? Eu peguei um 100 e mais no beta, que sai? Mano. É que tem que ter paciência. Pra não sair rushando. Caraiba, velho. Vou mandar um E-Wave já, spy plane. Loan? Ah, inclusive já anota aí uma das coisas que vai dar problema. O que é isso nesse jogo que você dropa caixa de manutenção, tipo o barista que veste. Que tinha no MW3. Cadê a dor de cabeça. Por quê? Porque é um streak que você pega, acho que é 850 pontos e dá mais vida pra todo o seu time. Nossa, pra todo o seu time? É. Caraiba. Mas isso não tinha na beta? Não, é... Tem um monte de streak novo. Tem um arc de flecha com fogo. Também que você vai poder pegar. Só que é o streak mais baixo. O Carpact é novo. Tem o Ace-130. Tem o Harrier. Tem muita coisa nova. Meu Deus. Eu tenho que ler depois essas coisas. Nossa, eu consegui um Carpact fake, mano. Que imbecil. Eu abri. Eu não morri. Mas alguém do meu time morreu. Eu não vi que era fake. Eu tô com aquela... Tô com a armachina aqui, mano. É, você pegou no Carpact. É que você deve estar com algum perk nessa classe padrão aí que faz o Carpact virar fake. Aí alguém morre. Ah, depois de eu pegar minha arma... Depois de pegar meu bagulho, então, meu perk. Isso. Ah... Ah, você imbele, Marco. Você me matou. Vocês não estão spawnando a Natália. Você me matou. Que ódio, mano. Não sei se é você que tá saindo do salão ali, mas tem um cara nas suas pernas. Matei um. Nossa, como é que tem muita gente aqui? Eu tô no salão. Vou voltar, então. É, tô tomando um c***, velho. Zé, que maldito. Ai, o carrinho. Ah, não, não, não. Sai de mim. Ai, sai. Você que sai de mim, mano. Essa merda vai explodir em você. Explodiu? Ah! Morri, mano. O que é aquele menino ali, mano? Ah, f***. Nossa, tá muito logado. Não, moça. Eu não tive problema nenhum durante a beta. Meu FPS tava... 144 pra mais o tempo inteiro. Não tinha baixado, tá ligado? Isso aí agora tá zoado. Ah, mano. Ó, pai tá voando. Já peguei o Yave. Aê, cara. Nossa. Ih, rapaz. Roubei o... Nem ouvi o que você falou, mas concordo. Aê, meu FPS subiu. Mano, é gráfico. Quero desempenho. Nossa, tá muito mais gostoso de jogar agora. Se pá, o Bowser tá reclamando por causa disso também. O rei 3. Deve ser isso, Bowser. Desliguei também, mano. Ih, aqui, ó. O peido. Acionaram ali, chat. Como é que eu já leia? 14... 14 gigas, mano. É, eu vou chamar mais um Car Package. Nossa, o cara passou, mano. Mano. Ah, eu tenho como mudar? Ah, droga. Acho que eu vou perder esse Car Package aqui, Jesus. Queria ter pego isso. Ai, carrinho. Nossa, o carrinho tem um farol, mano. Ele tem nitro. Que dó. Sério? Como assim, mano? Carrinho. Veloz por ele. Nossa, eu peguei uma... Uma M4 aqui de alguém. Ih, tá de parabéns. É, tem um menino que já tá nível 24. Ele no outro dia. Outra granadeira. Esse cara era pra mim. Com certeza que era pra você, mano. Ah, tá ótimo aqui, ó. Para, gente. Para. Sou eu. Um. Essa M4 aí, ó. Que eu peguei do chão. É, provavelmente era a minha. Ela tá sem nada. Tá sem nada? Nossa. Eu achei topzera sem nada. Imagina com os... Com os bagulho tudo, velho. Ai, tô nível 4 já. Vai tirando. E aí